Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Days After. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui, tá? A continuação do vídeo anterior aqui da missão que a gente recebeu da atualização, tá? Acidente da ponte, a gente vai ver como é que funciona este local aqui, tá galera? É, vamos fugir aqui, minha energia já se foi toda. Trazendo uns recursos aqui até porque interessante, essas roupas aqui já meio gastas que eu ganhei lá na caixa militar aqui, tá galera? Das missões da Jane, quando você libera ali. Estou esperando ele retetar para pegar mais algumas línguas. Trouxe umas armas aqui também básicas para a gente poder estar utilizando, tá? Trouxe aqui, vamos ver, o Twitter. Mano, eu nem cheguei a ver o vídeo lá dele, mas tem aqui no canal, tá? Para você poder estar acompanhando, tem o link na descrição do canal dele. Para você poder estar assistindo. Ele gravou esse evento, eu devia até ter assistido, ó mano, para ver como é que é. Ele falou que é pancada, tá? E eu estou no clã dele também, tá galera? Esperando ele aceitar aqui, acabei de gravar o vídeo do clã. Vamos entrar aqui, ele falou que tem um monte de invasores, tá? Então por isso que eu vim com essas armas aqui. A localização irá desaparecer após receber o tesouro, ok? Ó, então, a gente vai estar bem lá no final, beleza? Vamos ver se a gente consegue chegar lá sem chamar atenção. Não, para falar a verdade então, galera, eu vou fazer a eliminação de todos eles aqui, ó. Porque... Nossa, eles estão fortemente armados mesmo. Vamos tentar pegar as coisas aqui, se a gente mata... Olha isso! Caraca, velho, olha isso! Jogos de mesa. Nem sempre vai iluminar essas longas noites de inverno. Vamos pegar tudo isso aqui. Ué, não está pegando por quê? Pegar tudo. Beleza? Olha, ali tem... Ali, não, ali é um lobo, tá? Ali é invasor. Tem que tomar cuidado. Vamos na maciota por aqui, ó. Ali tem outro invasor. Vamos tentar fazer a eliminação deles tudo, ó. Caraca, é muito invasor. Tá vendo? Será que eles estão protegendo alguma coisa? Vamos tentar passar por eles. Ó, tem ali... Tem baú, tá, galera? Então vamos tentar fazer a eliminação deles. Aí... Ó, vem tudo de uma vez, mano. Nossa, bem que ele falou que vinha tudo de uma vez. Pera aí. Vamos colocar... Essa daqui. É... O bom é que dá pra gente fazer isso. Abrir o inventário. Deixa eu comer. Essa aqui tira 25. Essa 31. Vamos colocar essa daqui. Se liga. Tá, 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 pega! Ah, nem precisa dessa arma, tá, galera? Nossa, mano, mas eu fui muito ignorante. Deixa eu colocar essa daqui. Maluco. Cuidado, hein? Pera aí. Vou pegar essa... E o E não tá mais pegando as... Ah, eles mudaram o botão, mano. É que eu tô pelo emulador aqui, galera. Antigamente eu acho que era aqui, ó. Eu acho que era aqui. Agora eu vou ter que mudar, mano. A tecla pra pegar tudo aqui eu só apertava o E. O que é isso daqui? Ué, não entendi por que tem aquelas duas opções ali. Vamos tentar ir sem arma agora, tá? Ué, mano, se eu compenso isso que tem aqui. Maluco. O mapa também eles deixaram bem legal, hein, mano. A esquemativa dele aqui. Ó, aqui tá fechado, tá? Ó, não dá pra gente passar maluco. É muito invasor que tem ali, galera. É muito? Olha o tanto de invasor. Eles tão bem armados, velho. Veio tudo de uma vez em cima da gente. Olha isso, galera. Não, eu vou ter que colocar uma arma aqui, mano. Toma. Ó, eles vêm tudo de uma vez, mano. Vamos tentar aqui, ó. Espera, espera, espera. Corre. Vamos abrir aqui. Vamos comer isso aqui. Vamos. Não compensa não, galera. Não compensa. Espera. Olha a minha roupa já quebrando. Não compensa, tá? Minha roupa já tá quebrando. Vamos comer aqui o barato. O pior é que eu trouxe pouco. Ainda bem que eu trouxe essas armas, tá? Olha, mano. Pra falar a verdade, eu acho que esse é um... É um dos eventos, assim, que eles colocaram de difícil no jogo, hein, mano. Tava precisando de uma coisa dessa. Não que não... Sincronização de dados? O que é isso aqui? 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 Poxa, deu um negócio aqui de sincronização de dados. Não entendi muito bem, mas tudo bem. Vamos pegar essas recompensas tudo aqui. Opa, cadê o outro? Eu não entendi esse barato aqui, ó. Ah, pega tudo. Sei lá, o que é isso? Eu vou fazer a eliminação deles na arma mesmo? Porque eles estão tudo armados, mano. Você é louco? Pegar as recompensas tudo. Opa. Uma aguinha aqui. Esse aqui eu não quero não, tá, galera? Nossa, tem tanto disso aqui na base. Eu acho que eles pelo menos estão vendo generosas, né? Mas tem a... Eu vou ver se eu faço... Vamos estudar esse aqui. Ver se eu faço... Se eu encontro um outro modo... Olha, mano, é muito, cara. Olha o tanto que vem. Espera. Ah, pega a cachoeira. Gente, olha esse local, hein, mano. Cara, tá tudo fortemente arramado, bicho. O louco, meu. Da hora esse esquema de invasores, tá? No local. Tipo zumbi, invasores. Esse esquema... E olha as recompensas que a gente está conseguindo aqui. Pelo que eu vi, não dá pra gente passar. Nossa. Percebo que até o gratuito não pagou por nada. Vamos tomar esse aqui. Esse aqui. Ok. Minha roupa também já está quebrando, tá, galera? Vou pegar esse baú aqui. E a gente vai ter que entrar lá pra poder estar fazendo a eliminação deles, hein? Vou deixar essas coisas pra cá, ó. E aí, deixa essas coisas aqui. Tô precisando justamente de corda. Eita, pega. Olha os saídos. Me quero... Olha lá, ó. Poxa, eles nem... Será que dá pra eu... Ih, não. Eles... Eles voltando. Deve ter algum esquema aqui, hein, galera. Toma. Mano, eu perdi minha roupa, mano. Minha roupa rara, digamos. Caraca, velho. Ainda bem que eu vim com ela, pra falar a verdade, né? Porque... Vou pegar esse aqui. Opa. Eu devia estar vindo com a roupa mais fraquinha, tá? É, pelo menos... Olha o olho aqui, mano. O olho de horas. Carambola, o barato é a insanidade, porém... É... O... O problema é que é muito invasora. E vai vindo mais, ó. Vamos comer aqui. O negócio não para, não. Não vou nem colocar essa... Vou colocar essa daqui. Deixa eu colocar... Ih, quebrou. Vamos usar uma atadura agora. Ih, rapaz. Quebrou a roupa tudo. Beleza. Já foi feita a eliminação. Mano. Vamos até encher aqui de novo. Mas o barato foi insano. Vem. Vem que eu estou com essa pistolinha. Aquela está sem modificação nenhuma, né? Mas... Tá bom. E aqui... Olha lá. Tem mais Raider, mano. Caraca. O bagulho não acabou, não, velho. Eu vou fazer a eliminação deles todos, tá, galera? Vou mostrar para vocês aí... Todas as possíveis recompensas que vêm. Aqui. A gente pega mais. Olha o tanto de emblema também que veio, hein? Esse evento aqui, como é a primeira vez que a gente vem... Eu vim, assim, fortemente armado... Para esse aqui. Ah! Pega, cachoeira! Eu acho que eu vou ter que usar essa... Mano, vamos colocar essa daqui. Está insano. Malu, que insano, cara! O louco, meu! Parece que eles fizeram esse mapa justamente aqui para a gente usar as armas, né, mano? Toma! Olha, cada vez que a gente chama alguém, ó... Ele vem com um monte de... Eita! Toma! Eles não vêm sozinhos, não, bicho! Se atirem um, vem um monte! A arma já está quebrando. Deixa eu trocar ela aqui. O que eu vou fazer com essa palestra aqui, cara? O cara está tudo de arma ali, mano! Eu não entendi até agora o porquê desse barato ali, mano. Negócio aqui. Não achei que tinha necessidade, não, tá? Precisa matar logo eles aqui, ó. Nossa! Debrulei em geral, hein? Maluco, minha arma já está acabando. Rapaz, aqui eu acho que só com arma mesmo, hein, velho? Se a gente achar alguma estratégia... Ou um bugzinho maroto aqui... Será que ele vem sozinho, cara? Vou dar logo uma toma. Esse está sozinho, ó. Mas é mesmo assim, que essas armas não compensam, não, ó. Eles tiram muito dano da gente com as armas. Aqui eles fizeram um mapa para a gente poder estar... Estar gastando arma, mano. Não é possível. Ficou legal, tá, galera? Não estou reclamando, não. Ficou legal. Está bem legal aqui o mapa. Não estou reclamando. Longe disso. Beleza? Olha o tanto que tem aqui, cara. Ih, rapaz. Eu acho que eu devia ter deixado a arma para eles. Ah, mano. Qualquer coisa... É que essas armas mesmo gastam. Elas dão a... Acho que eu vou lá na base, tá, galera? Eu vou pegar essas recompensas que eu já tenho aqui. Vou lá na base guardar elas. Vou pegar mais uma arma, mano. Vou pegar tudo. Vou pegar mais uma arma, tá, galera? Então eu já volto com vocês. Deixa eu lá na base, lá, guardar essas coisas. Vou pegar mais uma arma. E, galera, mano, eu... Deu erro aqui. Caraca, velho. Eu acabei de matar o boss. Um boss aqui, mano. O negócio... O gravador deu um erro aqui. Eu... Acabou não pegando, fazendo eliminação dele, tá? Caraca, velho. Que insano. Não fez eliminação. Não mostrou pegando eliminação dele. Ah, vou te contar. Ele ainda não dropou nada. Mas eu vou explicar pra vocês, tá, galera? É... E quando eu gravar o... Ih, rapaz. Olha aqui, tá, galera? O que que eu fiz? Eu vou explicar pra vocês porque deu um erro. Eu cheguei lá, ó. Pode ver que eles estavam aqui. Eu... Eu... Eu trouxe a arma pra cá. Estavam todos ali, né? Aí eu fui, atirei neles. Vieram todos pra cima de mim, tá, galera? E eu saí correndo, mano. Veio o boss em cima de mim, tá? Aí eu saí correndo pra cá. E os Raiders ficaram para trás. Os Raiders ficaram para trás. E eu matei o boss aqui. Tá? Eles... Ó, eles voltaram. Aí eu... Então, o esquema que eu matei o boss foi esse, ó. O boss, ele vem correndo em cima de você. Infelizmente, aí deu... Deu esse erro doido aí de sincronização que eu não sei o que que tá acontecendo. Não tinha isso antes, tá? Ó, pode ver. Aí eu trouxe ele pra cá e eu consegui fazer a eliminação dele tranquilamente. Infelizmente, aconteceu isso daí, tá, galera? Peço desculpa aí, mas porém, não atrapalhou aí na jogatina, tá? Explicando certinho pra vocês como é que faz, tá? E pode ver que eles voltam aí. Você pode estar fazendo a eliminação deles aqui agora, ó. Tá? É pra você não... Pera aí, opa. Carraca. Forte da bexiga, mano. Raider Leader. Ainda tem mais um lá, tá, ó. Então, você faz esse procedimento aí de... Opa, pega isso aqui. De você vem aqui, tomar cuidado que vai vir todos em cima de você. Nessa... Ih, tem um lobo ali. Nessa que vem a todos. Lobo experiente ainda. Nessa que vieram todos. Ai, caraca. Tem mais aqui, velho. Maluco. Cara, mas eu vou quebrar ela, vai. Não, não quebrou, não. Maluco, é muito Raider aqui, velho. Então, você faz esse procedimento aí, tá? Vamos pegar agora a caixa aqui. Muito bom. Mano, na hora que eu vi ali que não gravou, eu falei... Ah, rapaz. Mas é só isso. Vamos estudar essa ferramenta aqui. E pegamos a recompensa. Ué, a recompensa eu não agachei tão interessante assim. Não, achei mais essas compensas legais dos baús aqui, ó. Do que essa caixa do tesouro ali. Tá certo que veio uma modificação da Glock? Eita, pega, moleque! Olha isso aqui, ó. Metralhadora e uma motosserra, mano. Maluco. Eita, lá. Agora sim. Eita, nós. Olha isso, galera. Agora sim. Eu achei que valeu a pena, ó. Só que não dá pra gente atirar. Não tem ninguém pra gente poder estar atirando. Olha isso aqui. Tá nois, galera. Comenta aí que vocês... Agora sim, eu achei o barato muito louco, hein, mano. Essas armas eu não tinha no jogo da Rush, hein. Ou se tinha, a gente não tinha lá disponível ainda pra poder estar pegando. Beleza? Mais armas e roupas aqui. Então, os baús... Este local aqui, ele tá bem legal. Porém, tá bem o V-Power, né, mano. Pelo que a gente pôde ver ali. Então, galera. Mais uma vez aí, peço desculpa aí o corte aí no vídeo. Não foi intencional, tá? Na hora que eu vi ali que o gravador tinha parado de gravar, porque ele fica aqui com a bolinha vermelha, né. Aí eu vi que ele não tava com a bolinha vermelha e eu tinha acabado de matar o boss. Falei, ô carambola. Mas eu fiz esse procedimento aí. Beleza? Também tem o vídeo no canal do Twitter. Caso ficou alguma dúvida, deixem nos comentários que eu vou responder. E eu vou ver se eu trago aqui um outro vídeo aqui. Eu vou trazer um outro vídeo pra vocês aqui completo. No modo mais econômico, tá? Que essa aqui foi a primeira vez que a gente veio. Eu espero que você tenha gostado. Tamo junto. Um grande abraço. E fui! Ah! E olha aqui, ó. O tesouro foi recebido. O local desaparecerá se você deixar ele. Então, volte aqui. Não deixe nada pra trás, tá? Eu vou ver se eu deixei alguma coisa importante aqui pra trás. E eu vou levar só o que importa, beleza? Então, é esse o procedimento. Não leva tudo do local. Leva tudo primeiro e depois você pega o tesouro, tá? Dica muito importante. Ó, quase passou batido. Beleza, galera? Agora sim. Fui! Fui! Fui!